Esse subcompacto, sabe o que é o subcompacto? Um carro bem pequenininho mesmo. O subcompacto elétrico da Caoa, Sherry, não escondeu que ficou com medo do BID novo. Sabe por quê? Logo que soube da notícia, baixou 30 mil reais. Assim, do nada. O aicar custava 149 mil. Atualmente, está por 119 mil para garantir o posto de elétrico mais em conta no Brasil. Uma diferença gritante com os 150 mil da BID. Os carros elétricos ganharam um pouco mais de holofotes com a chegada do BID Dolphin. Outras marcas, como a Volkswagen e a Renault, já estavam rodando pelo país, discretamente, mas estavam por ali. Vamos dar uma olhadinha para conhecer esses veículos elétricos de entrada que disputam a atenção dos brasileiros e também do nosso bolso. Conheça agora o iCar. Para comparação, o novo preço é praticamente o mesmo cobrado por versões topo de linha do Hyundai HB20 e do Volkswagen Polo, com motores 1.0 Turbo Flex. Mas antes da gente seguir aqui, ativa o sininho aí para receber notificação de quando tem vídeo novo e também se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos novos. Aproveita e compartilha, né? Ajuda a comunidade. Lançado há cerca de um ano, o Kaoa Chery iCar também é o menor veículo à venda atualmente no Brasil. São 3.2 metros de comprimento, ou seja, bem curtinho mesmo, 1.6 de largura e 1.5 de altura, além de 2.1 metros de distância entre eixos. Ou seja, se o carro tem 3 metros de comprimento, 2 entre eixos sobra nada, né? O carro realmente é muito pequeno. O modelo leva apenas 4 passageiros e pode rodar 197 quilômetros segundo e metro. O motor elétrico gera 61 cavalos e 15 quilogramas de torque, suficiente para uma aceleração de 0 a 50 quilômetros por hora em apenas 6 segundos, o que é ok para um carro pequeno. Uma carga completa leva 11 horas com carregador portátil de 3 quilowatts e 5 horas com carregador de parede tipo wallbox e até 36 minutos em uma estação rápida de até 50 quilowatts. Ou seja, em 30 minutinhos, carga completa num carro em uma carga rápida, o que é super legal também. Entre os equipamentos, no interior a gente tem a chave presencial do start-stop, volante multifuncional, central multimídia na vertical de 10.5 polegadas, USB, carregador de celular por indução, bancos do motorista com ajustes elétricos e teto panorama. A falta de conectividade com Android Auto e Apple CarPlay é um ponto fraco do carro. Falta ainda os airbags laterais. Para reduzir o peso e ficar abaixo de uma tonelada, ele pesa 995 quilos, é super leve. Para isso ele utiliza peças plásticas. Sua estrutura é quase toda feita de alumínio, mas as portas, a tampa do porta-malas e até o capô são feitos de plástico polímero. Os porta-malas, por sua vez, comporta até 100 litros, o que também é muito pequenininho. Vale a pena comprar se você roda somente na cidade e não tem família e nem muita bagagem para carregar. Além de estar disposto a gastar num carro compacto como esse até R$ 119 mil. Uma das críticas da imprensa é realmente a qualidade do carro. Outro ponto é, por ser um carro elétrico e primorar essa questão de tecnologia e conectividade, ele peca de não ter integração com o telefone. Ou seja, além de você ter a tela vertical, você ainda vai ter que utilizar uma ventosa com o celular. O que isso, para muitas pessoas, inclusive para esse tipo de carro, na minha visão, peca muito. Outro ponto é, a qualidade do carro, por ser muito leve, ele tem muito plástico envolvido. O que pode parecer que é muito frágil quando você está dentro do carro. Porém, a estética dentro dele agrada muito. Eu, inclusive, já testei esse carrinho, a gente já botou um vídeo aqui no Usados BR e me agrada bastante a estética dentro do carro. Porém, não é um carro que eu compraria. Ele é muito compacto, muito leve, potência pequena. Realmente, é para um público que faz uma distância de apenas 30 a 60 km por dia e quer facilidade e não gastar R$ 1,00 com gasolina. Talvez esse seja o carro para você. Bem, eu quero saber de você, o que você achou do iCar? Comenta aqui embaixo e se você compraria ou não. E com esse preço de R$ 119 mil, quais outras opções você compraria? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho